A temperatura ambiente, não conseguimos controlar a temperatura, ou seja, conseguimos adiantar o processo de fermentação, acelerar ou atrasar, mas a temperatura ambiente vai ser sempre a temperatura ambiente do lugar, nem muito frio, nem muito calor, é normal. E a benjima vai ser a mais selecionada por causa do calor? Exatamente, por causa da seca. Pois uma já estão a começar a querer ser chamadas, tirem, tirem, e então já estamos prontos com isso. O segundo passo é o mais relaxante. É chamada a liberdade, onde já podem ir mulheres, homens, crianças, fazer a pisa da uva, a cantar, a dançar, a fazer o pingo não convém, mas a tocar instrumentos, uma guardião, uma batávora. É à vontade para eles, como aqui se costuma dizer em Portugal. Depois da primeira, que tem todo aquele cuidado, a segunda? A segunda já se ouve mais libertamente. Não imaginava assim. É verdade. Tem algum gosto?